olha lá a plaquinha lá, três meninas, restaurante e chalé, então aqui pessoal é a entrada, tem esse boi aí, esse boi aí enorme, deixa eu dar uma visão para vocês aqui, vou colocar aqui que é para a gente fazer a foto da thumb, deixa eu dar uma olhada, aqui se pega ali a plaquinha, pegou, três meninas lá, e aí pessoal, aqui é a entrada, então pessoal, depois agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos quartos, com mais detalhes para você ver, o quarto é bem simples, cama, banheiro, banheiro bem, é tudo bem limpinho, bem organizado, então está aqui a entrada pessoal, três meninas, hospedagem apenas com reserva, e aí se você quer fazer sua reserva, agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou deixar na descrição também os contatos, mas você já pode ver aí, está aí o telefone, faz a sua reserva das sete e meia às dezoito, então acho que se vocês ainda tiver alguma dúvida, você que está pesquisando sobre as três meninas, ouviu falar, e quer, quer, quer vir conhecer, todo mundo é assim né, a gente, antes da gente vir, a gente pesquisa, para saber como que funciona, como que é né, eu pelo menos quando vou viajar para algum lugar, tipo alguma cidade, algum canto, aí eu pesquiso bastante sobre o hotel, sobre onde eu vou ficar, porque é para mim ver né, como é que é, o que o pessoal fala, pelo menos aqui pessoal, é um pessoal bem simples né, até porque isso aqui é uma empresa familiar, e aí eles são bem simples, eles tratam a gente muito bem, bem tranquilo, então não tem o que falar do atendimento né, fora da, que a organização, a limpeza também, é muito, muito bem feito aqui, então seja bem-vindo, aqui pessoal, quando você chega, lá é o portão ó, e aqui é a entrada, você deixa seu carro aqui, né, você já chega, deixa seu carro aqui nessa entrada, e já vai ali ó, na recepção para, contratar, contratar aí o quarto que você deseja, então pessoal, aqui é o salão, onde fica o café da manhã, a parte de janta, e eu vou mostrar para vocês aqui, como que funciona, funciona das sete e meia, às nove, tá pessoal, o café da manhã, todos os dias, aqui você vai ter pão de milho, ovos, salsicha, aqui também tem tapioca, misto, quente, tem todo tipo de bolo aqui ó, coisa mesmo, bem de fazenda mesmo, bem de sítio, tá pessoal, então ó, frutas, sucos, tudo bem organizado, bem limpinho, e eu vou mostrar para vocês aqui, como que fica aqui para baixo, pessoal, bem legal também, bem aqui do lado direito aqui ó, é a recepção, tá, você aqui, essa mesinha aqui, essas cadeiras, essa moça é a recepção, daí você chega, fala com ela, para decidir onde você quer ficar, aqui ó, tem cervejas, tá pessoal, cervejas, refrigerantes, água, de todo tipo aqui, tem picolé também aqui ó, então, você não vai ficar privado de nada aqui, tá, e eu vou mostrar um pouco para vocês aqui embaixo, e aí aqui pessoal, é a parte do deck, que você desce, ó, bem arborizado, tem uma casinha ali para tirar foto, é um poqueiro grande, aí as minhas tiram foto aqui ó, e aí o deck ó, para vocês terem uma visão, que maravilha, e aí, aqui as tartarugas, tartaruguinha, tem um barco aqui, você pode, remar nesse barco, aí ó, tem dois barcos aqui ó, e esses barcos aqui, você pode utilizar, para passear aqui ó, e essas aqui são as famosas tartarugas, olha o tamanho dessa tartaruga aqui ó, isso aqui pessoal, é pouco tá, porque quando eu jogo a ração aqui ó, elas sobem aqui, vem bem pertinho da gente, cara, aquela tartaruga é muito grande, olha o tamanho dessa tartaruga, aqui ele faz criação de tartaruga, como eu havia falado para vocês né, as casinha lá, que eu estava mostrando naquela hora, é lá ó, e aqui é o deck, ali tem um banheiro, ali tem aquela casinha ó, o tamanho daquele coqueiro lá ó, aí de brincadeira, não pode tomar banho nesse açude aqui, você pode passear com o barco até lá, o fundo, pode até lá, pode até lá, é bem legal, para quem está namorando, casal, vim passear aqui, é uma maravilha, família também né, filho, é bem tranquilo, como eu mostrei para vocês lá, o café da manhã, começa dai sete e meia, vai até as nove, e aí meio dia tem o almoço, o café já é incluso né, no pacote, e é bem legal, a gente está vindo aqui na, no sábado de carnaval, e a gente vai ficar até domingo, e aí você, vou deixar aqui na descrição também né, os links para você estar entrando em contato com eles, você vem pela BR317 a 131 quilômetros de Rio Branco, e mais ou menos uma hora e 52 minutos pessoal, você vai gastar para chegar aqui, a estrada está boa, lasgada, vocês nem tiraram foto ali nos coqueiros, ali ó, coqueirão ali ó, como é que vai tirar foto ali no coqueiro? do lado porra assim ó, não quer não tirar foto ali no coqueiro, na casinha, tira na casinha lá ó, vocês ficam na janelinha, tartaruga né não, é tartaruga, tartaruga, é tartaruga mesmo, é o tamanho dessa tartaruga aí, isso aqui está pouco tá, quando eles jogam a ração aqui, é nada, quando eles veem gente assim, eles acham que vai jogar, aí enchem, eles vêm até aqui em cima ó, ali tem um banheiro, tem essa casinha aqui para tirar foto, bem bacana, bem bacaninha, então pessoal, essa parte aqui de baixo é isso, é o que tem aqui para baixo, nesse deck aqui, abaixo do restaurante, como eu falei para você, você chega, aí você a primeira coisa é esse restaurante, que tem a recepção, e aí daqui é que você vai escolher o quarto, vai decidir se vai ficar no quarto de alvenaria, quarto de madeira, e é aqui onde você decide tudo, vai dar uma voltinha no barco, não precisa pedir não, é só chegar e puxar ele para o cantinho ali ó, e aí você leva a sua amada para dar uma voltinha, na Veneza aqui, quem quiser dar uma voltinha no barco, e quem vai? Bora! 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 Puxa para a 3, moda o turmo, vai não ficar rodando filho, puxa desse lado aqui ó, oito é o que você só está indo, vai ficar rodando, vamos ver que não quer saber rolar, pelo amor, está em dificuldade, deixa ela ir mais para ali, que eu vou botar para a estacionária, vamos voltar lá, que eu vou mostrar para vocês a entrada, tá? Está um lugar bem tranquilo aí ó, bem limpinho, olha aí as plantinhas, é tudo bem cuidado aqui ó pessoal, olha aí a entrada né, aqui tem uns balancinhos, olha para tirar foto também, muito massa, aí pessoal, essa é a casinha de madeira né, que eu estava falando para vocês, aqui tem dois tipos de casinha, tem essa casinha de madeira, que é mais barata ou aluguel, e aí do outro lado lá pessoal, tem as casinhas de alvenaria tá, elas praticamente dentro tem frigobar, e tem chuveiro elétrico, mas a diferença é essa, tem uma de alvenaria mais organizadinha, e essa outra é de madeira, mas tem as mesmas coisas que tem em uma, tem na outra tá, aí aqui, bem ali vai ter a piscina, ó, inclusive tem uma moça lá limpando, e agora eles estão fazendo uma de, ali na beira do rio ó, vou mostrar para vocês, para vocês terem a visão, aí aqui o banheiro de alvenaria né, fazendo de madeira, e agora eles estão fazendo essas novas aqui ó, que fica de frente para a lagoa, aí é bem ali tem um deck ó, que fica, sai da piscina e vai para o deck, para você ter essa visão aqui ó, ó, essa é a casinha nova ó, bem feitinha, bem bonitinha, tem a varandinha ó, aí você fica aqui ó, só de boa ó, aqui ó, vamos tentar entrar nessa aqui ó, para a gente ter uma ideia, de como é ficar hospedado nela, aí ó, bem arrumadinha, bem bonitinha, olha só, aí aqui você fica nessa tranquilidade né, ó, frente para a lagoa, então por enquanto está pronta só aquela, mas em breve, já vai ter essa daqui também, ó, todas elas são conjugadas né, banheira alvenaria, casinha de madeira, aí ó, esse lago, e lá para, mais um pouquinho na frente, é o deck do restaurante né, e outra né, elas vêm com ar condicionado tá, todas tem ar condicionado, todas, aqui é o fundo né, olha lá, a moça tá limpando aí a piscina, vamos lá, para vocês terem uma ideia, e aí você vem com, quando você chegar, você pode entrar ó, tem uma quadra ali, de vôlei ali, você pode deixar seu carro aqui ó, deixa o carro ali, e, você pode trazer as coisas para, para, para sua casinha, aqui tem um chuveiro ó, para você entrar na piscina, piscina de criança, aqui, aí a piscina de adulto, e tem a minha, que é lá hidromassagem ó, água quentinha, bem gostosinha aqui, a noite fica bonita, eles tem ó, todas elas são iluminadas, tem as cadeiras, olha lá, olha a visão, que maravilha, só tranquilidade pessoal, bem cuidado, então aqui ó, para criança, já viu né, já viu, olha lá a rodovia ó, lá em cima, está passando os carros lá, tudo bem limpinho, bem cuidado, vamos aqui no, dar uma, conferida aqui no deck, fica também, de frente para a lagoa, aí ó, que é o deck pessoal, e aqui você pode, ter essa visão também, da natureza, e eu vou mostrar mais coisas, para vocês tá pessoal, então fica comigo aqui, até o final do vídeo, para você ter mais detalhes, de como que é, a, chácara, três meninas, para você que vier aqui, Rio Branco Acre, não deixar de conhecer, então galera, eu vou mostrar um pouco, para vocês aqui, do meu quarto, eu fiquei aqui, na cabana número 4, tá pessoal, eu não fiquei na de alvenaria né, estava toda deslotada, eu vou mostrar para vocês aqui, um pouco, aqui é a varandinha ó, tem, você pode colocar a rei, se eu quiser, aí ó, bem legalzinho aqui ó, aqui tem esse balcãozinho aqui, eu já botei meus, mantimentos aqui, eu vou mostrar para vocês, um pouco do quarto, quartinho aí pessoal, deixa eu travar aqui, para a gente dar uma, pronto, aí pessoal, você bota esse sapatinho aí, tem essa mesinha aqui, esse rackzinho aqui, você pode botar, seus perfumes, pente, tem uma televisão, tem, antena parabólica tá, não é tv a cabo, pega os canais principais aí, para você ter as notícias, tem essa aberturinha aqui, todas as, as cabanas pessoal, elas vêm com tela, elas vêm com tela tá, ó, tem tela aqui, porque como é, tem muito, vai ter ar condicionado, frigo bar, aí ó, uma cama de casal, aqui embaixo tem outro caminho aqui ó, para você trazer alguém, você puxa ali a cama, pessoal dorme aqui do lado, e o quarto é esse aqui ó, e eu vou mostrar o banheiro também para vocês, aqui é o banheiro ó, olha aí o banheiro pessoal, deixa eu acender aqui, aí ó, o banheiro, o banheiro, o básico, tem a linha lá também, chuveiro elétrico tá, chuveiro elétrico, sabe o leite, aqui ó, tem um espelho, um espelho, bem grande, dá para você se ver legal, a pia, então pessoal, um banheirozinho básico né, a cabana, todas as, todas as cabanas, o banheiro de alvenaria, então aí, para você ter uma ideia, tá, todas são iguais tá pessoal, a tanta de alvenaria, como a de madeira, todas tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, frigobar, o que muda, é só que é alvenaria mesmo, mas dentro, é a mesma coisa tá, daquela e dessa, então tá aí pessoal, para vocês terem uma ideia, essa janela também, você abre, para ver a vista aí, não é quente tá pessoal, não é tão quente, assim, a gente liga ar-condicionado, porque tem um horário aqui, que hoje está fazendo um dia de sol, mas ontem, quando a gente chegou, estava chovendo, e estava, não estava tão, tão quente né, estava frio, e aí ó pessoal, e aqui, aí ó, então galera, um quartinho aí, para vocês verem tá, então os quartos, vocês terem ideia, são todos iguais tá, só muda aqui, uma de alvenaria, e outro é de, madeira, então pessoal, a gente tentou ir lá, na cachoeira né, nos passeios que tem, na igrejinha, mas, eu quase atolei aqui né, porque, como eu falei para vocês, a gente está no inverno, e meu carro também não ajuda né, e aí ó, o pessoal aqui, que estava aqui, ajudou, meu amigo também aqui, o carro dele ó, a gente tentou ir né, só que, é melhor não arriscar, esses carros não são bons aí, para lama, eu quase fico atolado, e a gente resolveu, ir andando mesmo, porque, tá muito ruim né, chuva demais, se fosse uma caminhonete, até que dava, então se você, vai tentar fazer os passeios, no verão, de boa, mas agora no inverno, não tem condições nenhuma, de vocês ó, e aí a gente vai, andando mesmo, fazendo essa trilha aí, para fazer uma ginástica aí, queimar uma, umas calorias né, uma trilhazinha, aí pessoal, seja luz, para iluminar, quem está, no escuro, então vamos seguir aqui ó, a estrada é essa, vocês vão ver aí, que não tem condições, para esses nossos carros aí né, mas se você tem uma caminhonete, pode vir de boa, que você vai conseguir aí, tá conseguindo fazer essa trilha aqui, de carro né, porque tem a cachoeira, tem a igrejinha, tem vários, vários pontos, legais aqui dentro da, da fazenda, três meninas né, então vamos primeiro aqui, para o açude, tem um açude muito bacana, para a gente tomar banho, que eu já fui lá, e olha aí, a situação né, isso aqui no verão pessoal, é um tapete, só que como, passa caminhão aqui, para levar, mantimento, porque eles também, criam um boi né, lá ó, tem um curral lá, e aí, acaba que, é, fazendo a estrada, ficar um pouco, ruim, para carro pequeno né, carro, carro grande não, mas olha, na moral, faça que essa trilha aqui, vá, curtindo a natureza aqui, vá, vá queimando as calorias, muito bom, muito legal, então, é uma trilhazinha pessoal, é, a moça falou, que é três quilômetros, se eu não me engano, mas, nesses três quilômetros, você vai vendo, várias coisas né, tem esse, igarapé aqui, esse açudezinho aqui ó, ali ó, onde está vendo aquela calha lá ó, tem um açude muito massa, lá para tomar banho, eu já tomei banho lá, o pôr do sol lá pessoal, poxa, no verão, é, 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 é coisa de, de louco viu, o pôr do sol, é muito lindo, você passar o pôr do sol ali, com a sua amada, com o seu amado, com quem, com a pessoa especial, vai ser, um momento inesquecível, vou mostrar fotos para vocês, do pôr do sol, para vocês verem, aí o meu amigo vem ali ó, tá cansado, ele tá cansado, mas, é muito massa, pô, a gente já veio para cá né, a gente já vem para cá, para fugir da cidade, e, então, vamos, vamos curtir aqui né, vamos fazer essa trilha aqui andando, pôr, a gente já passa a semana toda, dentro de carro, em moto, aqui, aqui ó, de boa aqui ó, xandarinha havaiana, e, pau na máquina aí ó, olha aí ó, e aqui você, pode dar um mergulho, para se refrescar, mas esse aqui, eu não gosto de, tomar banho nesse aqui não, porque não tem nenhum suporte né, mas aquele lá, que eu estou falando para vocês, lá tem um suporte legal, tem uma, tem um deckzinho, você bota um somzinho, leva uma caixinha de som, leva, seu refrigerante, sua cervejinha, se você, se você, quiser, fica de boa lá, e aí você vai, curtindo aí, os pontos turísticos, olha só, eu vim com meu carro até aqui pessoal ó, aí aqui eu parei, porque, realmente, eu não ia arriscar né, porque, olha só, aquele meu carro não ia passar nisso aqui ó, então pessoal, vou andar aqui, já já mostro para vocês logo, olha pessoal, olha aí o deck ó, eles reformaram, não era assim não, era bem, simplesinho, olha lá, agora tem um deckzinho, preparado aí ó, tem as coisas queridas lá ó, as coisas queridas estão lá, se arrumando para tomar um banho, pessoal, não vou filmar muito né, para, para não mostrar, as moças, mas, olha aí para vocês terem ideia aí ó, muito top esse, esse, esse açude aí ó, para tomar banho, aqui é a primeira parada, mas lá para dentro vai ter igrejinha, vai ter outras coisas né, então a gente vai dar uma parada aqui, e vou mostrar para vocês, mas aí galera ó, o deck, e aí ainda tem uma redinha ali ó, para você tirar umas fotinhas aí ó, essa aí é a nossa amiga aí ó, olha aí, olha aí, olha aí que maravilha, top para tomar um banho, eu acho que esse aqui é o melhor para tomar banho ó, pessoal, é o único que pode né, para falar a verdade, o que é, o que é que é? o que é? o que é? o que é? E aí Então pessoal, agora eu vou falar alguns pontos que você precisa saber antes de vir para cá Aqui pessoal, não tem sinal de celular Uma amiga nossa conseguiu o sinal da Claro Lá onde a gente faz o café da manhã, faz a janta, lá na recepção Ela conseguiu o sinal da Claro Foi a única operadora que conseguiu pegar sinal Então, se você tem algo para resolver Traga a sua internet da Claro Pelo menos nessa época agora, não sei Ou quando você vier, você pergunta para eles se já tem internet Não tem Wi-Fi, tá pessoal Eles não disponibilizam Wi-Fi Também não pode trazer bebidas, tá pessoal Se você quer beber, você tem que consumir as bebidas que eles vendem aqui Pelo menos foi o que eles falaram, tá Não pode também, pessoal Fazer pagamento com cartão de crédito, tá Eles não aceitam cartão de crédito Eles só aceitam PIX e débito Então, já venha preparado Sabendo dessas regras Para você não ter nenhuma dor de cabeça Tá pessoal, valeu Agora vamos ver aqui a igrejinha O que é isso? Essa é a capelinha pessoal, a estradinha é boa, pelo menos está boa, né? É simples, né? É para você fazer uma oração. Não tem muito aqui, você pode reunir aqui, calar. Nossa, cabelinha, cabelinhozinho aqui. É mais um encontro turístico, mesmo você que está aqui dentro, né? Então, pessoal, está chegando o fim do passeio aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fiquei três dias aqui e agora eu estou indo, está chegando o pessoal aí, né? E agora eu estou indo embora. E compartilha esse vídeo aí, não esquece de dar teu like. E se eu tirei a tua dúvida aí sobre a chácara Três Meninas, fazenda Três Meninas, comenta aqui embaixo. Fala o que você achou da chácara, se você gostou também. Se você já veio aqui, fala aí o que você achou legal, o que você não gostou. Para quê? Para que as próximas pessoas que vierem, tenham uma noção e já venham preparadas, né? Aí, ó, as cabanas de alvenaria. Valeu, pessoal! Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!